Primeiro, acesse a página da Stekan. Nesta tela, clique em Aluno e indique seu login e senha. Na tela principal da área do aluno, verifique um ícone verde com o texto Wi-Fi mais app Zunicam e clique no botão Ative Agora. Leia a declaração que aparecerá e clique em Ativar serviços corporativos ao final da tela. Aguarde alguns minutos. Você receberá um e-mail do Centro de Documentação da Unicamp com o título CISE. Se a troca de senha não for realizada, você poderá pedir para que o e-mail seja enviado novamente ou trocar o e-mail. Pronto! Não se esqueça de verificar sua caixa de entrada do e-mail, pois você receberá instruções para o uso de todas as ferramentas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho